A Força Aérea Brasileira continuou hoje as buscas por um helicóptero que decolou da plataforma P-65 da Petrobras na tarde de ontem em direção a Macaé, no Rio de Janeiro. Segundo a FAB, por volta de 5h15 da tarde de sexta-feira, o helicóptero declarou emergência à torre de controle e fez um pouso forçado no Oceano Atlântico, a cerca de 100 km do litoral fluminense. A operação conta com o apoio da Marinha e da Petrobras. Em nota, a empresa informou que o helicóptero desaparecido transportava dois passageiros, além do piloto e do copiloto.